A vacina foi destinada aos bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses. Agora, o produtor terá até a próxima sexta-feira, dia 20, para declarar a quantidade de animais em cada propriedade rural, inclusive os que estão fora da idade de vacinação. Segundo o fiscal Daidaron, cerca de 80% do rebanho rondoniense foi declarado até o momento. Nós temos já 4 milhões e 100 mil animais vacinados, declarados de 5 milhões e meio. E o total de rebanho declarado já tem 10 milhões e 200 mil cabeças. Então, nós estamos com um índice bom. De acordo com o Daidaron, o produtor que não declarar ou não vacinar o rebanho pode ser multado em até 152 reais e 72 centavos por animal não vacinado. Já para quem vacinar e não declarar, a multa é do mesmo valor, mas por propriedade rural. Então, segunda-feira, já terminado o prazo de declaração, as unidades da Daidaron vão emitir as listas de produtores que não compareceram e nós vamos procurá-los. Lembrando que quem não vacinou, a vacinação vai ser acompanhada por um servidor da unidade da Daidaron. Os produtores devem procurar a unidade da Daidaron onde possui seu registro, portando documentos necessários. É preciso estar atento aos horários de atendimento. Levando a nota fiscal e a relação do gado, lembrando que o horário nas unidades da Daidaron é corrido das 7h30 às 13h30.